Olha só, nesse calor vamos parar de andar de coletivo, vem aqui para o campeão de vendas, André Ribeiro, Honda. E aí você vai sair daqui com super carrão. O César está te esperando aqui de prontidão com toda a sua equipe para fazer um ótimo negócio e entender qual é o carro que cabe dentro do seu orçamento e que vai servir para você e sua família, né César? É verdade, Jean. Você que procura um bom negócio, antes de fazê-lo, passe na concessionária Honda André Ribeiro aqui de Guarulhos. Temos uma ótima avaliação, ótimas taxas de juros. Inclusive, Jean, temos condições especiais como taxa de juros zero para o FIT, para o Civic, para o CIT. Meu, vem para cá. Para você que ainda não realizou o sonho do carro zero quilômetro, não perca essa oportunidade. Inclusive, nesse domingo estaremos abertos. Neste domingo, sábado e domingo, estaremos abertos. Mais uma vez, repetindo para você, se você procura qualidade de atendimento, um bom negócio, venha para cá, Honda André Ribeiro em Guarulhos. Olha, ter um Honda realmente é um sonho. Só vem pegar a chave. Qual que é o endereço e telefone? É a Avenida Antônio de Souza, 595, telefone 2475-9155. É a Avenida Antônio de Souza, 595, telefone 2475-9155.